As três finais aqui são FT3, igual da última vez. Então beleza. Você muda a segredo. Você cria a segredo no meu aviso? Mentira, eu que não lembro do último tempo. Você tava aqui, você tava aí da última vez, pô. Esse cara tá malandro. Vamos lá mano, primeira luta. Striker já tentou uma rasteira, foi punido. Aquele fatal blowzinho que dói um pouquinho. O Coyote pôs pra cima com força, já foi punido. Olha uma armadilhazinha. Aí tomou, hein? O Coyote ficou saindo pulo, o Striker tá ligeiro, tentou wake-up, não foi punido. Aquele fatal blow do Striker habilitar. Olha, ele assaltou a molha voadora. Hum, aí abatou na hora. Hum, tentou o fatal blow. Aquele fatal blow do foda-se. Mas o Striker tava ligeiro e o primeiro round é dele. Vamos lutar! Será que o Striker tá ligeiro, não tá tomando agarrão. Conseguiu punir o Chop Chop, muito bem colocado. Olha a dinamite. Tem que ter que levantar no recap. Olha a armadilha, linda armadilha agora por parte do Striker. Mais uma armadilha. E... Brutality! 1x0 pro Striker. Aaron Black vence. Essa armadilhazinha no canto é chato, hein? Falar aqui é complicado. Arran Black. Baraka. Essa hora é que o neném chora e o pai não vê. Começa a segunda luta, assim como a primeira. Aquele crushing blow. Coyote na vantagem. Já começou encaixando ali uns golpes, agarrões. Foi pra longe ali o Striker. Tentou encaixar um tiro. Coyote tava ligeiro e já mandou uma gilha. E agora pôr ele a punição. Levantou no recap. Consegui encaixar, mas acabou tomando um gancho. Olha a dinamite. É... Não... Explodiu, mas não tomou. Striker tava ligeiro, não tomou agarrão. Fatal blow do Striker tá habilitado. E olha a armadilha. Foi pego na armadilha, maluco. Calou aqui. Olha só aquele Fatal Blowzinho. Garantidor de round. Será que vai conseguir defender? Não defender. Ah, defender um pouco. Ficou vivo. Eita. Oh, aí fatalbou pro Fatal Blow. Agora ninguém mais tem nada. Como é o nome do torneio? É o famoso farofeiro. Segundo round começando. Já consegui encaixar ali uma rasteira. Tentou a dinamite. O coiote tava ligeiro. Consegui encaixar o velhete. Pela punição agora do coiote. Consegui uma super espécie no canto. Tentou o cap chopper. Tentou o paciente, né? Tentou punir. Saiu melhor a voadora ali. O coiote, coiote, tentando. Consegui encaixar o chop chop. Agora nenhum dos dois mais tem naturalbouro. Não tem mais o que fazer. Não tem mais desespero. Tentou ali a... A voadora. Consegui encaixar o chop chop. Tentou agarrar. Não conseguiu. Certo que saiu no culo. Olha o wake-up. Eita. Eu overhead consegui punir. Olha o dinamite. É... Um a um. Tudo igual. Tudo igual. Olha a carinha do dente. Aaron Black. Barato. Será que ele vai manter o seu Aaron Black? E vamos lá para a nossa terceira luta. É... Caralho! Luta! Hum! U drinks! Não mensen diecis. Me deixar de tentar piá... Não deve estar funcionando. Não tem mais de mais de mais relações... o coiote em cima do Stryker, olha só aquela famosa armadilhazinha com barra para pegar o coiote, mais uma vez a voadora do coiote, ele na vantagem, conseguiu encaixar, mais um frente 4x4, tentou overhead, o Stryker estava ali, não tomou, teve ali, teve o chop chop e o Stryker acabou perdendo a paciência, foi punido, tentou sair no rolamento e acabou tomando agarrão e é mais um round que o coiote, quem diria, segunda round da luta, o Stryker aí já usou, pelo menos eu não vi o que foi, mas enfim, consegui tirar o dano ali do coiote, o coiote tentou chegar no overhead, tomou o gancho, levantou o make-up, aí acabou tomando overhead agora, olha a armadilha, olha ali gancho, que dói muito, fiz as duas bases do Stryker, que punição em cima da voadora, o coiote estava ligeiro ali, conseguiu punir, olha a armadilha, tentou com o golpe alto, não deu certo, aí conseguiu levantar na voadora, o fatal blow ali, o Stryker habilitado, o coiote também, quem solta a punida agora ganha, belo, o fatal voou, confiou ali no fatal blow, o coiote solta a defesa aí, tenta soltar o meu, foi, pois é, tudo igual ali agora, tudo igual nada, olha o pixel mágico, vai morrer na defesa, se soltasse o fatal blow, pegava, fica a dica, tudo igual, 1x1, 1 round a 1 também, terceira luta, mais um 4x4 colocado agora, por parte do coiote, o Stryker conseguiu sair na rolada ali, tentou jogar dinamite, não conseguiu, Stryker no canto, o coiote devagarão, o coiote ali na ligeira vantagem, tentou punir ali, não conseguiu, olha a dinamite, não, não tinha dinamite, Bela defesa por parte do coiote, até aqui, conseguiu levantar ali, a voadora, olha o wake up, Bela defesa por parte do coiote, a voadora vai dar na vantagem por parte do Stryker que conseguiu encaixar a famosa, e tentou o fatal blow, já era, meu, tentou o fatal blow na farofa, é 2x1 pro Stryker. O Aaron Grant morre. Oh, o Vini falando pra você dar mamadeira pra criança. Mano, é meio difícil você jogar com a criança no colo, rapaz. Quando vocês forem pais aí, vocês são, acho que muita gente é, né? Ainda não, graças a Deus. Aaron Black, Baraka. Atendimento. Que legal, hein, estamos atingindo aí pelo menos a meta de likes, hein? É verdade. A gente tentou aí, coloquei 20 mil likes, já passou, tá nos 25 quase. Começa essa nossa quarta look, mais uma vez que eu acho que eu meto mesmo, e eu fui a armadilha com golpe alto, que não deu certo, agora que eu fui encaixar o overhead. Entrou o frente 4x4, não deu muito certo. Vou pegar o garrão. Stryker agora na vantagem. A gente tentou encaixar o chato de coiote. Tá aqui. O Stryker levantou no backup ali, conseguiu encaixar uma armadilha com barra. Eita, e essa garrão. Muito bem colocado. 1x0 e match point para o Stryker. Round 2, fight. Magia com barra ali, conseguiu pegar, tentou agarrão, não deu certo. Olha, agora sim conseguiu punir a armadilha. Tentou agarrão, o corte estava ligeiro, não tomou. Toma, miligão, chimbou. Conseguiu escapar. Vamos rolar no chão para trás. Olha a magia com barra. Soltou-lhe a bandeira. Toma, miligão. Tentou mais um gancho ali. Stryker não sumiu. Melo top, drop. Fatal blow do Stryker habilitado. E olha, no agarrão, tá tudo igual. Senhoras e senhores, é 1x1. E o coiote ainda tá vivo. Lembrando que os dois ainda tem um Fatal Blow. Parou lá, se necessário. Olha a magia, tentou ali. O Stryker mais uma vez pegar o coiote desprevenido. Não conseguiu. Tunou a voadora ali para não ser punido. Mais uma vez, ele deu o farm a dia a dia. Dessa vez, não usou barra. O coiote tentando punir, conseguir encaixar uma rasteira. Agora, a vez é do Stryker. Mais uma vez, ele tentou a barra, mas o coiote tava ligeiro. Ponto, magia com barra também. E não tomou. Olha o frente, bate, 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 fala. Tá o blow do Stryker habilitado. Stryker tentando se aproximar. Stryker no pixel mágico. E tome o Libertality. O coiote ainda tá vivo. Dois a do três. Nossa senhora. Caragada, meus amigos. Nem eu imaginava isso. Meu Deus, hein. Esse Brutality aí foi pra enquadrar e colocar na parede. Barraka, Aaron Black. Stryker também vai manter o... Esse aqui é o Final Losers, meu amigo. Aaron Black, Final Losers, mano. FT3, 2x2. Quem ganhar agora tá na final. Quem perder, vai pra casa. Começa a nossa última luta dessa Final Losers. O coiote, ele começou tomando um pouco de dano. Conseguiu reverter ali a magia com barra. Tentou ali o other head. Stryker tava ligeiro. Mais um. 34x4 ali agora. O Fresh and Blows não doído. Tentou chegar ali no screen de safe do Barraka. Conseguiu levantar no e-cap. Stryker tentou se esvair ali do Barraka. Não conseguiu tomar o agarrão. O Fatal Blood ali já tá habilitado. O coiote sentiu agarrar. Ele não conseguiu. Bela defesa. Conseguiu defender ali a rasteira low. Stryker conseguiu chegar na voadora. Conseguiu punir. Rasteira com barra. E olha que ele assol o Fatal Blow. Tentou o Fatal Blow no foda-se também. Agora o coiote tava ligeiro. Não soltou a defesa. Vamos ver o que ele vai fazer. Tentou o chop-chop ali no foda-se. Não conseguiu. Eita. E vai levar. E vai levar. Levou. É um a zero. E mete o coiote pro Stryker. Gastando todas as suas balas da Manchester. Olha o coiote agora na distância. Olha a magia com barra. E agora pegou, hein? Agora pega com barra. Bela punição do coiote. Conseguiu pro frente. 4x4. Não deixou o Stryker soltar a magia. Dois overheads seguidos. Rasteira. Conseguiu agarrar. Não conseguiu. O Stryker tava ligeiro. Não tomou. Olha o overhead de novo. Fatal blow do Stryker habilitado. Olha só que ele segue. E do menino coiote vai pra cima. Tem o Stryker no canto. Agora o Stryker conseguiu reverter o canto ali. Vamos ver o que ele vai fazer. Olha o chop-chop bem aplicado. Vai gastar barra. Vai também aí. Quer garantir o round tudo igual. E double match point. Final round. Fight. O último round, galera. É isso aí. O coiote. Tentou o chop-chop. Ele não deu certo. Levantou o make-up pra não tomar ali a famosa armadilha. Vai pintando ali o Stryker. Ele atrasou o levantamento pra não tomar a rasteira do coiote. Levantou o make-up. Tá pegando agora na armadilha de urso. Bela defesa. Conseguiu punir. Tentou a distância. Stryker chegou perto. Tomou o overhead. Belo agarrou a guarda parte do coiote. Manteve o Stryker no canto. Stryker tentando chegar. Não conseguiu. Mais uma vez. Está aí. Vada e chop-chop. Agora o Fatal Blow já está habilitado. O Stryker não tem o que ele vai fazer. E é Fatal Blow. Ele não quer nem saber. Eu acho que não mata. Ainda mais se o coiote conseguiu defender o gato. Olha só o Fatal Blow habilitado. Tentou o Fatal Blow no... O Stryker tentou entrar. Não conseguiu. O Stryker tentou agarrar. Não deu certo. Stryker no canto sem Fatal Blow. Conseguiu. Olha só. Meu Deus. Ótimo, ótimo. Não tinha muito o que fazer. Era o 50-50. Muito demais. 3x2 do Stryker. E vai pro programa. Vai. Na cagada. Porque conseguiu encaixar um 50-50 ali que não tinha o que fazer. Era só adivinhar. Nossa, cara. Tenho que defender o coiote dessa vez. Cara, é mito demais, velho. Boneco quebrado. Ele bateu na testa. Não era certo ali o controle. Conseguiu encaixar o 50-50.